O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta segunda-feira, dia 6 de abril. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O governador Wellington Dias conclui esta semana o primeiro trimestre de sua gestão. A deputada Flora Isabel do PT faz uma análise positiva dos 100 dias de governo. Eu acredito hoje que o Biauí tem esse sentimento, que o Estado está se organizando. Nós já conseguimos sair da lei de responsabilidade fiscal, que estava extrapolada, onde nós não podíamos ter convênio nem receber recursos do governo federal. Hoje nós já estamos garantindo contrapartidas em vários setores. Posso dar exemplo, por exemplo, agora no dia 9, onde o governador vai inaugurar mais de 200 casas no Jacinto Andrade, com a secretária, com a presidenta Giovana Gaioso, inaugurar postos naquele bairro. Estamos trabalhando com afinco na questão da segurança, que é um dos setores mais frágeis no Estado do Piauí. São situações que nós estamos vivenciando no Piauí, organizando, trabalhando muito aqui na Assembleia. Estamos agora esperando a reforma administrativa, no sentido de que o povo do Piauí, cada vez mais, possa ter mais tranquilidade para poder viver com a sua família e em sociedade. O secretário estadual da Defesa Civil, deputado Hélio Isaías, fez um balanço do seu primeiro mês de atuação à frente da pasta. Melhorou muito a situação no interior do Estado, principalmente na questão de pastos, na questão da água para os animais. A questão da água potável, ainda temos alguma dificuldade, porque os açudes, as barragens ainda não estão no nível que deveriam estar. E também alguma dificuldade, alguns municípios que tiveram aí um colapso, principalmente na questão de postos. Estamos tratando já junto à Defesa Civil Nacional, já apresentamos o nosso projeto lá para a execução da Operação Carro-Pipo. Estamos aguardando essa aprovação. Temos um decreto em andamento, já homologado pela Defesa Civil Nacional do Estado do Piauí, em 201 municípios. Encaminhamos também um projeto para a Defesa Civil Nacional, principalmente para a recuperação e equipamento de postos que estão aí perfurados, mas não estão equipados. E estamos tratando também junto com a FUNASA, colocando lá aí um projeto, já discutimos com o doutor Henrique Pires, alguns municípios que precisa fazer, principalmente pequenas adutoras. O deputado Fernando Monteiro, do PTB, esteve na localidade de Brejo da Fortaleza, no município de Ipiranga do Piauí, onde promoveu a confraternização do domingo de Páscoa. Logo nas primeiras horas da manhã, centenas de pessoas chegavam à localidade Brejo da Fortaleza, em Ipiranga do Piauí, para acompanhar a programação festiva da 27ª edição de uma grande confraternização de fim de Semana Santa, organizada pelo deputado Fernando Monteiro. Nós promovemos esse evento há 27 anos. Para haver esse encontro da comunidade, a gente promove na Semana Santa essas atividades esportivas, procurando destacar aquilo que é próprio da comunidade. Estamos mantendo viva a tradição. Aqui, quer faça chuva, quer faça sol, todo ano nós aqui nos encontramos promovendo este evento. O evento teve início com a corrida de crianças, seguido de uma de mulheres. Outra parte da confraternização foi de uma corrida voltada para pessoas da terceira idade, que teve como vencedor esse lavrador de 60 anos. Eu já tive três derramas, três derramas, três derramas, três derramas, me orei, graças a Deus, estou aí no trabalho. Tem algum segredo especial para correr tão rápido assim? É, preparo o físico. Preparo o físico, todo dia preparo o físico. Outro grande momento da festa foi de uma realização de mais uma corrida de jumentos, disputada em sete páreos, com 20 competidores inscritos e premiação em dinheiro. E depois da festa, os vencedores de cada uma das competições recebeu prêmios da organização do evento. E logo após, ocorreu um almoço para todos os presentes. Música O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco O Legislativo do Biauí Em sintonia com você! Música Música Música